Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Ficada Olha o novo brinquedinho aí do Aracidela e Praga O gladiador do Rio Azul Este belo puto com 4 anos de idade Registrado no Mangalaga Machador E verdadeiro cavalo de patrão Para quem adora fazer suas velhas, vai ficar voltado Maranhão negro, grande com 1,52m de sermelha Grosso, muito dócil O verdadeiro cavalo de patrão Diferente e não estranho Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Ficada Aracidela e Praga faz o filho deste belo puto O gladiador do Rio Azul Gladiador do Rio Azul É um futuro puto O espelhado registrado no Mangalaga Machador O verdadeiro cavalo de patrão Para quem adora fazer suas velhas, vai ficar voltado Observe a moção, ele é assim Ele não é diferente, ele não faz a cidade parar E na casa é simples, tomando em mansão Mas o cavalo que eu tenho é cavalo